Bom dia, alunos do Emancipa. É um grande prazer falar com vocês. Eu espero que vocês estejam bem e com saúde nessa quarentena. Meu nome é Alice Santana, eu sou poeta e editora de livros e fiquei muito feliz com o convite para falar sobre um livro que marcou a minha vida. E eu escolhi falar sobre um livro que eu li quando eu tinha 15 anos e que me marcou para sempre. Eu peguei um exemplar emprestado na biblioteca do colégio e eu li naquele mesmo dia o livro inteiro, fiquei totalmente fissurada e a partir desse momento eu procurei os outros livros desse autor e comecei a ter vontade de escrever poesia. O livro se chama Poema Sujo e é um único poema em um livro só, no mesmo livro. Ele foi escrito em 75 por um poeta chamado Ferreira Goulart. O Goulart completaria 90 anos em setembro agora desse ano. Ele morreu há 4 anos em 2016, no Rio de Janeiro. E ele nasceu em 1930 em São Luís do Maranhão. O Goulart é um poeta, autor de uma obra vasta e muito variada. Ele escreveu poesia, mas também cordéis, livros infantis, ensaios sobre arte, literatura, cultura e até artista plástico ele foi. E o Goulart na sua obra fala sobre a desigualdade social do Brasil, ele fala sobre a vida na cidade, ele fala sobre o amor, a morte, o desejo, a paixão. Mas eu acho que vale destacar esses pontos, essa preocupação social que o Goulart tinha com a vida no Brasil, nas capitais brasileiras. E nesse poema, o Poema Sujo, o Goulart fala sobre o Brasil, como em toda a obra dele, mas ele fala principalmente sobre a sua infância em São Luís. Ele fala sobre as canções que ele ouvia quando ele era criança, ele fala sobre a vontade de escrever, ele fala sobre o amor, as inseguranças, os anseios humanos, enfim, tudo isso que até hoje continua muito presente. E é o poder das grandes obras, né? De continuarem atuais. Então, o Poema Sujo, ele tem uma trajetória muito especial, porque o Goulart, ele escreveu em 75 esse poema longo, enquanto ele estava exilado em Buenos Aires, na Argentina, durante a ditadura militar. E o Goulart morou por muito tempo lá e ele gravou esse poema, a leitura desse poema, numa fita cassete, que eu não sei o que vocês sabem o que é, mas é o que se usava na época. Ele gravou essa leitura e quem trouxe esse poema, essa fita cassete, para o Brasil foi o Vinícius de Moraes, autor importantíssimo de, por exemplo, Garota de Ipanema, em parceria com o Tom Jobim. Então, o Vinícius de Moraes, ele trouxe essa fita para o Brasil, mostrou para todos os intelectuais, artistas, escritores que ele conhecia e se tornou um grande sucesso. E esse livro foi publicado no ano seguinte, em 76, antes mesmo do Goulart voltar ao Brasil. Então, o Goulart, ele já tinha publicado outros livros, mas foi com um poema sujo que ele virou um grande poeta, reconhecido por todos. Ele foi, imagina, para a Argentina exilado e ele voltou como um poeta consagrado. E esse livro continua sendo um dos mais importantes do século XX do Brasil e ele continua muito atual. É um livro que pode ser lido por um professor especialista, mas pode ser lido por um jovem de 15 anos que nunca leu poesia, nunca teve muito interesse. E quem sabe esse livro não transforme essa pessoa num leitor. Foi o que aconteceu comigo. Eu li esse poema e fiquei muito encantada. Bom, eu não encontrei aqui o poema sujo para mostrar para vocês, mas eu encontrei outro livro do Ferreira Goulart. Foi o primeiro livro que ele publicou depois do poema sujo. Esse livro se chama Na Vertigem do Dia. Esse livro saiu em 1980 e, como toda obra do Goulart, fala sobre a preocupação dele com as injustiças do Brasil, fala sobre o amor, sobre o desejo e fala também sobre a arte de escrever. Então, eu escolhi um poema aqui para ler, para ver se vocês ficam com vontade de ler outras coisas desse poeta. Esse livro se chama Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe, de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam bem, com saúde. Até a próxima. Obrigada.